O bispo Dom José Carlos de 47 anos foi levado às pressas na manhã de ontem para o hospital São Judas Tadeu após sofrer um infarto. Ele foi submetido a um cateterismo e outros procedimentos médicos. Ele está bem, manifesta um quadro estável, está correspondendo muito bem ao tratamento que está sendo feito. Estive com ele pela manhã, conversei um pouco, mostrou muita tranquilidade. Neste momento, o bispo precisa se manter em repouso, por isso são permitidas apenas visitas dos familiares. Então estamos pedindo à comunidade que respeite esse momento dele. Quem gosta dele, quem quer o bem do nosso bispo, deve respeitar esse momento que ele está precisando, que é disso, de calma, de tranquilidade, para poder se recuperar do infarto que ele teve. Dom José Carlos está sob monitoramento no CTI do hospital e não há previsão de alta. Quem responde pela diocese pelos próximos dias é o próprio vigário-geral. Na estrutura da igreja, da diocese, na ausência do bispo ou na impossibilidade dele atuar, o vigário-geral assume essa parte administrativa. Espero que seja por pouco tempo, mas nesse período eu devo assumir esta responsabilidade.